Estou seguindo a malafaia, sempre armando, maracudraia. Estou seguindo Felicião, só banjo rola, tô me curando. Faltou o bispo, Edi Macedo, deste dancinho, eu tenho medo. Estou seguindo Arnaldo Bisco, ao seu cajado, eu não resisto. Estou seguindo Arnaldo Bisco, que deixam soltos. Como que não dá, Mariluco? Mariluco, 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 Mariluco. Ah, chega a machuca. Olha o sol do sorvete. Ó, beija. Ó, dá o sol do sorcinho. Bate palma para as pessoas. Esposa do irmão de Agressa. É, Raquelzinha, Raquelzinha me ligou que meu marido está morrendo. Meu marido foi desenganado pelos médicos. É, e é sempre assim. Primeiro vai na medicina. Foi desenganado, vai para a igreja. Pau no cu do pastor. O médico não resolveu. Aí, eu não tenho que resolver. Agora tem que fazer um milagre. Aí, ela pediu tanto carinho. Olha o marido, está morrendo, está morrendo. Eu falei, está muito mal? Ela falou, está muito mal. Separei meus olhos da unção. Meus olhos sonham de Israel. Eu tiro o rótulo, que é para poder aumentar a fé da pessoa, né? É o olho sonho de Israel. Separei seis carrafas de olho sonho de Israel. Cheguei lá. O irmão Genésio estava acalado. Eu falei, está muito mal. Ela falou, está muito mal. Ele está em estado terminal. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se tem médico aqui, enfermeiro. Você quer saber se a pessoa está morrendo ou se ela está fingindo? Quer saber? Enfia o dedo no cu dela. Se tiver fingindo, ela vai acordar no coma na hora. Ei! O que? O que está acontecendo? Quem que é a presidente? É a Dilma? Não, irmão. Pouca-límpia, você é uma sorda. A pessoa acorda na hora. É incrível isso. Irmão, peguei. Enfia esse doido do meu irmão Genésio aqui. Sem lapiso. Sem lapiso. Ele nem me expô. Eu falei, isso aí está mal. Ah, ele está morrendo. Ele está vendo uma luz. Que dia que a pessoa tem coma? É sempre assim. Quem acorda no coma fala. Viu uma luz muito gostosa. E sentiu vontade de ir em direção à luz. Só que se você for em direção à luz, você morre. É uma armadilha. Se um dia você estiver morrendo, não vá em direção à luz. É uma armadilha. É uma armadilha. Que burro. Que ela não passava com a coisa gostosa, aquela vontade de ir para a luz. Eu falei, gente. Imagina um negócio. É uma luz muito gostosa. Se você for para lá, você vai morrer. Eu pensei assim, gente. Só pode ser uma porceta que tem no final da luz. Vai acabar com a tua vida, não é? Você vai em direção àquela porceta, você vai morrer. Eu falei, olha. É. Dá uns um gris, né? Mas não. Não vá em direção a essa porceta luminosa. Não vá. Vai acabar com a sua vida. Irmão, é um negócio. Ele estava morrendo. Eu falei, olha. Está em estado terminando. Realmente. Vamos fazer um negócio aqui. Peguei a minha garrafinha de óleo. Joguei o óleo em cima dele. Fui um genuinho. Da cabeça aos pés. Eu não suporto mais. Eu preciso de um milhão de pessoal. Doando cada um um milhão de reais. Para manter meu canal no YouTube no ar. Irmão, muita necessidade. Aposto que eu mandei mil de rango no ano de avião. E o meu Peugeot 2006. Quem tem Peugeot sabe como é que é. Vivo na oficina. Fui comprar um parafuso da roda do meu carro. Três mil reais. Meu Deus. Três mil reais um parafuso. Irmão, quanta necessidade. Abri a geladeira da minha casa. Não tinha nem lagosta para comer. Tive que correr camarão. Misericórdia. É muita necessidade. Eu vou pedir uma pausa para você aqui. Dois minutinhos só. Uma pausa no nosso mundo. Para falar o seguinte. A gente começou com esse negócio de passar a oferta. Na sacanagem mesmo. E aí o pessoal começava a doar. Aí eu falei com o pastor. Pastor. Vamos parar de gastar com pirante, com rastro. Vamos fazer uma doideira. Aí ele falou. O que? Vamos começar a ajudar os outros. E aí vamos lá. Que maluquice é essa? Nunca ouvi falar disso. Ajudar as pessoas. Eu falei para ele. Pois é. Teve um rapaz. Que nasceu há muito, muito, muito tempo atrás. Que ele falava o seguinte. A mãe é o próximo como a ti mesmo. Sabe do que eu estou falando? Porque ele cabe no mundo. Que nasceu há muitos anos atrás. O Roberto. Você não conhece o Roberto? Ele falava isso de ajudar os outros. Aí nós começamos a recolher a oferta de verdade. Que a pessoa doava. Começamos a doar para a ONG. Para a instituição de caridade. Ano passado nós doamos mais de 12 mil reais. Para as mais diversas instituições de caridade. Que doam de criança. De adolescente. De idoso. De cachorro. De gato. De piranha. Sabe? Começamos a doar para essas instituições. E, irmão, realmente é maravilhoso ver o trabalho que eles estão fazendo. E vamos começar. Vamos passar aqui a oferta. Se você quiser doar, saiba de uma coisa. Você vai ser abençoado. Você vai ficar rico. Você vai ganhar na negacena. Se o PT deixar. Você vai ganhar na negacena. Agora. Se você não quiser doar, tudo bem. Tudo bem. Só vai ser amaldiçoado. O seu cu vai cair da sua bunda. Ah, mas se eu for no cu do apóstolo Arnaldo, ele pediu para doar para a ONG. Ele não doeu. Agora estou com câncer. Por que será? Aposto que não tem mania de distribuir câncer, né? Distribuição de tudo. O ano negócio é um crime. A ONG que nós vamos ajudar hoje se chama Moradia e Cidadania. Já ajudou mais de 30 mil pessoas. Só aqui em Brasília são 3 mil pessoas que a ONG ajuda. De crianças, adultos, adolescentes. ensinando, dando educação, colocando no mercado de trabalho, desenvolvimento, renda. Se você quiser. Eu vou passar essa corinha aqui. Pessoal que é muito pra mim. Armando. 3 anos. Vem pra não. Não é mais. Vamos passar uma barganha com Jesus aqui. Jesus está só marcando a cara. Isso aí. Tem que doar e postar que doou. Não ostentar. Jesus gosta assim. Doa e ostenta. Gosta que doou. E quem doar mais vai receber a bênção maior. Quem doar pouco vai receber a bênção maior. E aí, olha aí. Olha aí. 2 reais vai ser do chevet de 36. Mais ou menos umas horas que doou. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. A implementação. Peraí que eu vou aí. Vai só. Eu corro mais que o Wilson vou. Olha aí. Tem mais uma. Tem mais uma. Fica isso. Obrigado aí. Marão. Marão. A pescaria está sendo boa hoje. Olha aí. Você que ainda. Você que não foi extorquido. Levanta a mão aí. Quem ainda não foi extorquido. Peraí. Peraí. Vamos lá. Não tem mais. Sim. Já jogou dentro. Peraí da coração. Não tem mais. Não tem mais. Olha aqui. Inova. Inova. Batei até com o cúmulo, aí você deve se dar. Só tem o cúmulo. Joga com o cúmulo. Mas não seja precipitada. Tudo tem o seu tempo. Começa lá em cima no cajado. Desce. Sobe. Desce. Cricelando aqui. Movimento do cincel. Levanta o petô. Beleza? Como é que vai naquela costura lá embaixo? Sobe. Depois vai sem aflobação. Não vai vendo? Não precisa de angulada. Você consegue uma aflobada e vai pular. Vai devagarzinho. Dá aquela pincelada. Redonda. Você vai sentir que ela regula pernambulada. Cê morre. Tá dando resultado. Cê morre. Inova. Não tem o relacionamento. Aí tem gente que quer inovar. Irmãozinho que quer inovar. Fica assistindo filme pornô. Aí quer fazer igual em casa. Não faça isso. Não imite filme pornô. Vai destruir tua vida. Quem tem whatsapp sabe. Cê é essa putaria, tá no grupo da família. Até tua tia tá mostrando um nude. É um negócio hoje em dia. Tá viralizado isso daí. Tem whatsapp. Não tem uma pessoa que tem whatsapp que nunca recebeu uma perota. Não é você. O negócio vem pra você. Eu, como aposto, tenho que verificar tudo. Às vezes eu dou um play. E assisto até o final pra ver se realmente é uma putaria. Que vai que lá no meio aparece o Ré e o Soares preclamando. A gente não sabe. Eu fico vendo que os irmãozinho tão assistindo. Agora, se você for assistir de liga o áudio. Faça o sinal aqui. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. É casal? Como é que é? Somos casal. Casal? Casado? Não, não, não. Estamos no processo. Estamos no processo. Estamos no processo ainda. Namorando. Tá namorando. Graças a Deus. Uma vez eu pego um dele. Ele fala assim. Não, é amante. Não pode falar, não. Quem é que leva um amante pra igreja, irmão? Casal? Casado. Não, namorando. Namorando. Você quer que o seu relacionamento dure pra sempre, irmãzinha? A gente vê isso. Pensa direitinho. Olha suas opções. Você quer que dure pra sempre? Gostaria. Ele já foi mais enfático. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma oração por esse casal aqui. Você que tá namorando, né, que é casado, quer que o seu relacionamento dure pra sempre, você faz assim com alguém que você vai receber a tua bênção. Se fizer assim, a bênção vai cair. Então, faça assim. Presta atenção que essa oração pode ser pra você. Meu pai, eu te peço por esse casal. Que o relacionamento deles dure pra sempre. Portanto, meu pai, vai colocando uma cegueira na vida dessa mulher. Quando ela tentar pegar o celular dele pra desbloquear, os dedos vão tudo atrofiar e não vai conseguir. Vai danificando também as narinas dela, meu pai. Pra não sentir cheiro de piranha na roupa dela. De noite, um sono profundo. Só vai acordar quando tiver chegado e tá parado. E assim vai durar pra sempre. Amém! 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 Deixa eu ver aqui. O encosto da viandagem. Amém! Você que é hétero, pode acordar de manhã com vontade de chupar o pau. Amém! Sabe o que é isso? É o encosto da homossexualidade que tá na tua vida. Tem alguém aqui sofrendo desse encosto, por favor? Tá sofrendo desse encosto? Tá sofrendo? Tem mais alguém aqui sofrendo dos encostos aqui? Não, é uma pessoa que não tem que levantar, não. Esse rapaz aí. Vem cá você. Vem cá você, meu pai. É. Tá sofrendo de homossexualidade, seu encosto. Vem cá você. Qual que é o seu nome, Valor? É Jorge. É Jorge. É Jorge. É Jorge. Sabe o que viado usar pra Jorge? Eles falam Jorge. E tem nome que é típico de verdade, né? É do Ansel. É do Ansel. Ansel não é nome de quem? É nome de quem? É nome de quem? Ansel não é mágico? Não tem. Ansel? Inclusive tem uma amiga que se chama Ansel. Tá vendo? O nome influencia. Aí você quer que seu filho seja hétero. Coloca o nome dele de Enzo. Não tá entendendo. Não tá. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Você, então, você era homem. E você entrou se sentindo gay aqui, é isso? Aí aposto. Foi logo assim que ia crer na sua igreja. Deve ter mais ou menos uns 40 minutos. Parece que estava impossuída. Então você era macho. E entrou, sentiu mal, sentiu que incorporou alguma coisa e começou a se sentir gay. Sim, eu era hétero. Eu era muito macho. Eu era psíquico, brasiliense e tudo. Andava por ali, acertando as pessoas. Aí não sei o que me deu. Me deu vontade louca de descer por ali, correndo, gritando. Gama! 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 Seria? Vai aplaudir! Vai ser bem sério! O encosto é que é sério. Então eu vou fazer o seguinte. Eu não tinha esse encosto dele com a técnica do peito. Você conhece a técnica do peito? Não. Você chega e fala assim. Pega! O demônio está no susto e sai. Você quer ver só? Achada a bachévia até rébia. Pega! Tudo bem? Tô ótimo. Tá vendo? Até a voz mudou. Qual que é o seu nome? Pedro. Até o outro mudou. Você viu como é que é com o outro lado pra outra? Meu nome sempre foi Pedro. Eu sou macho. Ah, você sempre foi macho? Sempre foi macho. Tu me chamou aqui pra falar que é macho? Não se lembra de nada. Não se lembra de nada. Aí tem a voz. eu não sei o queuela. Só não. Você que eu não sei o que eu não sei. É o que eu saia. Só não sei o que eu sem perdo. Eu estava na aberta. Eu estava na aberta. Eu estava na aberta. Vesco, expulso e o satanás Vesco, Arnaldo é santo O resto é barbaís Sai, fala que é rápido, irmão Vesco, Arnaldo é santo O resto é satanás Aí, Mariana da Penteca Vem lá, Mariana da Penteca Vem lá, vim lá, vim lá Vem lá, vim lá Jena-vixão Vem lá, vim lá Bate bom, Aparela Júlia A gente chama Você não vai bater em mim com essa corrente de plástico. Onde o Gabriel vem aqui? Gabriel luta com ele. Luta com ele, Gabriel. Luta com ele. Cadê a torcida do hoje, Gabriel? Levanta a mão. Cadê a torcida do demônio agora? Meu amei. Derruba a mão dele, Gabriel. Derruba a mão dele. Anda, Gabriel. Derruba a mão dele. Isso, isso. Mão para trás. Põe a mão dele para trás. Se deixar de ser doido, irmão. Está incorporado com o demônio. Não, o demônio é isso aqui não, viu? Só se for chubirim, né? O demônio não é pequeno assim. Vem cá, demônio. Deixa eu dar uma coisa aqui. Vem de costa aqui, demônio. Por favor. Gente... Quem é que come isso? Não tem nenhuma? As costas me amarram com as piadas. Vem para cá, demônio. O que você está fazendo com essa vida, demônio? Isso não é coisa minha não, gente. Isso é da cabeça dele. Ah, às vezes é um fetiche da pessoa. Às vezes não é um demônio. Mas eu sei que você está acabando com essa vida, né, demônio? Vou destruir ele. Você está destruindo essa vida. O que você está fazendo para destruir essa vida? Coloquei no alcoolismo. Não, mas o alcoolismo acho que não tem problema, não. Só tomar uma cervejinha de vez em quando, né? Não tem problema com o alcoolismo, não. O que você quer fazer para destruir ele? Fala comigo. Fiz ele se formar numa faculdade. Mas aí vem o calor humano de vocês. Não permite que eu desista. Mas, principalmente, o apoio de vocês. É muito bom vir aqui fazer um show para vocês. Receber esse carinho de vocês. Apesar das ameaças de morte para esse ano. Mas não é muito o que vamos fazer. Não é só maluco, né? A gente tem que fazer essa maluquice toda aí. Está pronto? Está pronto aqui? Maga Gomes? Fechou o caveiro? Traga a rua? Bota aqui para mim o microfone aqui. Lua Ju. Isso. É. Agora está de pé. Para tocar, pode. Agora para andar, não pode. Olha o milagre aí, morre. Está de pé. Está de pé, viu? Vamos cantar a pica das galáxias. Você me acompanha nas palmas aí. Você vai bater palma hoje. Para a glória de Deus. Amém, irmão? Você que não tem braço, vai nascer braço agora. Você vai bater palma. Solta aí a pica das galáxias. Vamos lá. Palma de Deus! 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 Vida das galáxias Então refirma Vida das galáxias Vida das galáxias Vida das galáxias Vem lá seus braços de ouro Na verdade ninguém me importou Foi a mulher que me soltou Daquela vida chata E agora eu sou feliz Só sei o que eu quis Ninguém vai me segurar porque eu sou Pica, pica das galáxias É a dor de pica, pica das galáxias Onde bate o pica, pica das galáxias Então repita, pica das galáxias Pica das galáxias É você! Pica das galáxias Pica das galáxias Pica das galáxias